Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E hoje vai ser um vídeo bem curto aqui da arena né Como eu falei pra vocês, eu tô precisando fazer arena Pra pegar alguns itens Que o pessoal ainda não entendeu como é que funciona aqui Pra fazer os itens do 80 eu preciso desses fragmentos, certo? Né, pra fazer os épicos do 70 na verdade, falei errado, desculpe E esses fragmentos são comprados, a parte da armadura É comprada na loja da arena, por medalha Ou você consegue, né, comprar ali, não tem outro lugar pra comprar Então eu vou fazendo aqui uma arena aqui Eu só consigo fazer arena sábado e domingo Porque eu trabalho durante a semana, faço bastante hora extra Então fica difícil eu conseguir algo específico e rápido nesse jogo Aqui, né, como alguns me perguntaram A arena, ela continua lagando, ainda mais agora que são 8 personagens, né, ou 12 Como eu já tinha explicado É... que tipo, você tem 4 heróis, né, ou 4 personagens Daí cada personagem tem um guarda E cada personagem também tem um pet, né, ou 1 enjar, né Que ele também ataca, querendo ou não, ele vai dando esse ataque Então as arenas estão... pra mim, assim que sou fracote, tá muito difícil Então eu não sei se eu pego um rank bom A medalha pra parte da arena vem bem pouquinho Eu consigo pegar 200 medalhas sábado e domingo E o que eu tô pedindo ajuda do pessoal é pra fazer a torre do soberano no difícil Só que ontem eu abri os 5 baús lá e veio só a pedra bestial Daí complica, sabe Mas o vídeo aqui eu vou ficar deixando eu focar mais na arena Já recomendo, não jogue Legend Online Vi que tem muitos canais aí fazendo vídeo de Legend Online Né, então eu tô ainda filtrando alguns vídeos, assim Coletando informações, né Afim de esclarecer Sobre o que eu acho Sobre o que já aconteceu Sobre o que é verdade Sobre o que é mentira Lembrando que eu não faço os vídeos com edição Com edição, né Tem alguns canais Tem algum canal ou dois ali que eu vi que O vídeo é muito bom, bacana, editado Mas não tem muita visualização Não sei se é por questões De divulgação Mas eu achei bem legal, assim Mas acho que é isso E vamos aí dar procedência aí na arena e tal Eu vou trocar aqui, eu começo com essa runa de Tô começando com a runa Colocar uma runa de confusão aqui Que é a runa de confusão Acho que nem dá pra upar ela Ah, porcaria E tem essa runa aqui também De proteção que eu tava querendo usar ela pro Pro boss, né Mas, enfim Vai que cola essa runa de confusão, né Nos personagens aí Então eu vou demorar muito mais tempo Por questão dos fragmentos E não tem mais pra onde comprar Fragmentos dos itens e nem nada Será que deu certo? Acho que não pegou Vamos ver, não pegou Tem que upar mais Parece que o pessoal ultimamente Tá com aquele negócio de vontade, né Onde você tenta até dar o selo na Na pessoa Mas a vontade dela Que é uma pedrinha a mais Que veio abaixo do 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 cristal da alma E a pessoa Ela não consegue Ela resiste, né Teu selo Não necessariamente Hoje em dia é por questão do level É desperdício gastar Esse recebão Ah, isso é verdade Nossa Absorveu inteiro Que bosta, né Caraca, mano Muito forte Essas arenas Ah, deixa eu Mandar aqui, ó Então, galera Vocês gostam dos vídeos? Vai lá no facebook, né .com.br GodoOficial E No youtube.com.br GodoOficial E se inscreve Que eu vou estar tentando Postar vídeos com mais frequência Em determinados assuntos Algum Alguns vídeos randômicos Como esse da arena em questão E eu estou prometendo Refazer todos os vídeos Com uma qualidade melhor Sobre Enjar Defesa Sobre o que eu prefiro Que nem eu falei Eu sou arqueiro Então eu prefiro mais Focar no dano Até Estou Querendo aí Um guarda de dano Um guarda arqueiro Na mesa Acabou pegando 3 guardas arqueiro E daí eu Gastei uns diamantes Vinculados Para estar habilitando Pelo menos Uma skill Em cada um Mas Já vi um vídeo também De outro canal Que eu não vou lembrar o nome Que eu falei Estou assistindo alguns vídeos De legendas online Não recomendo Que vocês joguem Porque é um jogo Pay to win E joguem assim Moderadamente Ou casualmente Sem se estressar Sem deixar Sem ficar acordado Às madrugadas Porque não compensa Sem ficar xingando Um ao outro E tal Mas o que que acontece Vai vir uma classe Aqui ainda no BR Que seria equivalente A O nome dele É Windy Ranger E nesse vídeo O rapaz falou Que o Windy Ranger É bem mais forte Que o arqueiro normal Aí eu vou dar uma olhada Na questão Das habilidades E tudo mais Se tiver alguma habilidade Em área ali Porque a princípio O arqueiro é arqueiro Né cara Então até as skills novas Que vieram Eu não gostei muito Deixei elas meio fraquinhas Assim Não sei se a galera gostou Ou se estão usando E tudo mais Do que as skills Antigamente Que já tinha pro arqueiro Acho que só o ex Os dois ex É maneiro assim É interessante Vamos esperar Aí o cara caiu Meus cosmos Eu estou usando A mesma base De antes Pra quem Tá curioso Em saber Ontem gastei 40 minutos Só usando Um programa De autoclique Mesmo Não tem problema Porque eu não tenho VIP O jogo até não dá O VIP de um dia Deveria voltar O VIP por Nem que fosse um mês O VIP vinculado Por Dimas vinculado Mas Outra coisa Que eu perco Como ganhar diamante Vinculado Aqui no jogo Só fazendo o check-in Porque E os Além do check-in Fazendo aquele Ganho diário Que é tipo Aquele evento Né Que teve dia 31 Agora Quem jogou Sabe do que Eu estou falando Que é por tempo Online Né Porque caso Contrário Eu não vi Outro jeito De ganhar Isso Só Quem for do S71 S69 S68 S72 Acho que está unido Aqui também Ou até o S73 E tiver aquele negócio De mapa Multiplayer Vários E quiser Fazer E depois Pode ser Fazer sozinho E juntar as pedras Do 70 E vender para mim Por sei lá 500 pedras Né Por Por 3 Dimas Eu tenho aqui Os 17 diamantes Sem vínculo Para estar comprando Nesse processo Tá Eu já consegui Fazer 3 itens Do 70 Eu também comprei Ali Todos os As pedras épicas Do 80 Por 3 Dimas Né Eu agradeço O rapaz lá Que me forneceu Ele falou Cara Eu tenho quase 2k e 500 De pedra Do 80 Épica E não usa Realmente Você não usa Para porra nenhuma Né Aí ele falou Ah Vou te Fornecer aqui Né Vou te dar aqui E Aí você usa Também transferir As pedras épicas Do 80 E do 70 Que tinha No personagem Da Mise E tal Mas é aquilo Eu não jogo Muito com ela Ela tá lá Vou tentar fazer Essa gambiarra Que não é uma gambiarra Mas vou tentar fazer Essa Esse esquema De De fazer As campanhas Multi Dos 70 Com ela E depois eu passo Todas as pedras Acho que dá para fazer Umas 10 E como Dropa 15 Fácil Ali Né Mas pelo menos Um item Épico Eu já consigo fazer Só se ela Vender Essas peças Para mim Além é claro Que vai faltar Os fragmentos Da arena Que nem eu Mencionei para vocês E os fragmentos Comprados no labirinto É outro Tudo que dá Essas Esses itens Épicos Ali Eu tô Cara Fala Coletando De todas Maneiras Porque eu tô Com 70 Aqui Então São 150 Vezes 5 Faltam 700 Menos Faltam 700 Às vezes 50 pedras Eu tenho Aqui 72 Porque São 5 Vezes Vai 150 Em cada uma Dessa daqui Tá Então Eu tenho 72 Ali Menos 72 Ainda vão faltar 678 Pedras E cada vez Que eu vou lá Eu não tenho VIP Se vocês quiserem Me ajudar Mas Que nem eu falei É casual Então É só em questão De ajuda mesmo Se você tiver Sei lá 300 Ou 600 650 Aqui nesse servidor Se quiser me Vender por 3 diamantes Falar Ah Gudu Compra lá Já pus no leilão Não sei o que Blá 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 É Porque vocês já viram ali 600 pedras épicas Tipo 80 dimas Sem vim É legal É bacana Mas infelizmente Eu não cheguei a mandar A PM Para a pessoa E não É questão de ajuda Porque você não tem O que fazer Com essas pedras Então você vende Um monte Mil a 100 dimas Por exemplo A não ser que você esteja Muito impactado Também Querendo se livrar Igual Aconteceu É Futuramente Bem futuramente Com base no vídeo Dos chinês Lá você pode montar Uma lojinha Né Então Essa lojinha Que você Pode montar No chinês Você pode vender Por Ouro Por dimas Sem vínculo Por diamante Vinculado Se eu não me engano E Por Espírito Tá Mas eu vou confirmar Isso no próximo vídeo Que eu vou fazer Sobre o legend chinês Né Mostra lá O cara com 7 Cacá de poder Que esses vídeos São uns virais Assim Que atrai bastante gente Para estar visualizando Meu canal Aí É Tem Desculpa Estamos chegando Aí As Três Últimas Arenas Obrigado Aí Aos Fãs Né Que é o Caio Daí agora Tem mais um Fã aqui Do canal Aqui É As lutas Não foram Muito Muito bacanas Eu não vou lembrar Cara Aqui ó Ao Adir Bardim E ao Caio Geralmente O pessoal Que Tá ali Que sabe O que aconteceu Com a minha conta Que acompanha Sabe Porque o pessoal As vezes fala Ah Eu sou fã do Gudu Mas eu nem sei Que pé que tá Não acompanho Olha o canal dele Uma vez a cada Seis meses Ou o facebook Tá Né Aí ó Caio Oliveira O Carlos Tranqueiro E o Adir Bardim Certo As vezes eu posso Não responder Pessoal As mensagens Né Porque eu Nem falei pra vocês Eu tô tentando Logar aqui mais Sábado De tarde E domingo De noite E tal E tal E tô trabalhando Muito E até voltar A ter aí Os 5 mil Inscritos No canal De novo Né Acho que vai demorar Ou quem sabe Futuramente No futuro Não tão distante Voltar A alcançar Uma meta Aí de 100k De inscritos Não só Não só fazendo Não só fazendo Vídeo De Legend Online Mas todo Um contexto Ali Dentro Do Oficial Certo E também Aquilo Se tiver algum editor Interessado Pra eu enviar O vídeo Que eu tô fazendo Depois de editar Colocar alguma Coisinha legal Ali E a princípio Eu jogo Entre esses Vários Vários jogos Já que ultimamente Eu tava bem Tranquilo Sem nada Pra jogar Enfim Assim Mas Ou fazer Parcerias Também aí De divulgação Mas acho que é isso Vamos ver Se Tão Tão uma galera Muito forte E Tão me carregando Negrói Equipe dourada Esse prêmio Da De sábado Que vem Hoje Da Arena Semanal É É Interessante Porque eu tô comprando Aquele sangue de Zeus Talvez tenha ali Ah Evolua Seu Seu guarda Mas Cara Pra mim Que nem eu falei Eu conheço Já os eventos Do Do Legend Online E Cara Você quer tentar Ganhar algum Premiozinho Beleza Cara Você junta Mas De novo Eu reforço Eu não recomendo Eu tô Eu prefiro ganhar Sei lá 100 200 300 De poder É E não Atrasar Porque antes Eu ficava guardando Gema Ficava guardando Cristal da Alma Pra quando Viesse evento Né Quando o evento Chegasse Eu ficava usando ele Mas como não tem repetição Do De evento Você pega apenas Uma vez por dia Eu achei isso Muito ruim E desde sempre O Legend Online Foi assim A Oasis Bug Games Impõe isso Diferente Digamos Do War Tune Que é um pouquinho Melhor Não deixa de ser Tão Casher Também Mas você pode Fazer uma brincadeira Bem bacana De guardar Teus itens Né Além do mais A gente Precisa Logo Eles precisam Liberar mais Mochila Sem pagar Diamante Porque Tá difícil Gente Manter Os itens Na mochila Por isso que Eu gasto Eles Entendeu Então Eu não tô Nem aí Pros eventos Mas isso É uma Particularidade Minha Eu sei Que os eventos São lixo Vai ganhar Pouca coisa Nos eventos E Só me resta Isso Sabe Só me resta Gastar E aumentar Um pouco De poder Porque Em uma semana Ou em um mês Eu consigo Aumentar O poder Ali Gradativamente Coisa que Se eu tivesse Que ficar Esperando Não ia dar Serto Entendeu Que nem Eu nunca vi Evento Pra cosmos Tipo Eleve Teu cosmos Até level 5 Eleve Vários cosmos E ser um Evento Que repete Sabe Infelizmente Eu nunca vi Isso No legend Online Nunca vai ter Então Pra quem aí Já é macaco Velho Já tá jogando Aí há 4 anos Legend Online Sabe Legend Online Não vai mudar Entendeu Ou você muda Ou você continua Aqui Eu fiquei Pra jogar Casualmente Que nem Já informei De vocês Aí Todo mundo E eu tô Bem tranquilo Eu tô Bem consciente Fui pro Warthune Infelizmente Eu não consegui Me adaptar Não sei se foi A questão De ser Inglês Ser estrangeiro Aí ó Terminamos Arena Vou agradecer Aqui o povo Valeu time Vou Almoçar Vou 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 Ir almoçar E Acho que é isso Né Eu não consegui Me adaptar Que nem eu falei É tão bom Se no seu País Você pudesse Ter os recursos Que tem Em outros Países Né Mas ainda Tenho a vontade De morar Sei lá No Canadá Nova Zelândia Que é frio Pra caramba É Quem sabe Um dia Porque o Brasil Do jeito que tá Até por questão Do Legend Online Aqui Cara Não muda A empresa Fazer o que Desculpa ter comparado Um pouco Dessa Dessa politicagem Mas é isso Se você gostou Dessa arena Curta Compartilhe Infelizmente Foi uma arena Um pouco chata Assim que eu só fiquei Falando 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 Mas pra não Deixar tão Longo Talvez eu grave Outras arenas Também Outros videozinhos Que nem eu falei Pra vocês É mais uma questão De tempo Então Esses dias eu postei 6, 7 vídeos No canal Não tô mais gritando Que antigamente E acho que é isso Pessoal O Legend Online não vai mudar É um jogo Pay to win Teve essa falcatrua De dar o guarda Pra aumentar O poder Dos personagens De leve Assim Não que os guardas Não ajudem Bastante Mas Vocês sabem como é Que é né Ah É um poder ilusório O guarda não é tão bom Assim Ou ah O guarda é bom E já ajuda também Etc Jogue casualmente Não se estressem Ou vão pro Artune mesmo Se vocês querem os eventos Sem repetir Ou aprendam Pra que serve Cada evento O que gasta E acho que é isso Galera O mais próximo Tem muita gente Que joga no chinês Mas eu não entendo o chinês Eu mal consigo Interpretar Ou entender O inglês Imaginem né Se eu for Ficar mudando E criando tudo do zero Por mais fácil que seja Só que Minha grupo vai falar Cara Lá eu vou estar competindo Com pessoas assim Que já estão tipo 4kk de poder Por mais que agora Tenha descoberto Que é um poder Meio falcatrua né Mas mesmo assim Eu acho que É interessante Eles Se eles tivessem A parte só dos eventos Assim Mantendo Estou atualizado Ou fechado Uma vez né Falido uma vez O Legend É o que eu torço Então é isso galera Desculpa aí O pequeno desabafo Mas vocês vão ver isso Direto nos meus vídeos Vocês sabem o que eu penso Da Oasis game Fiquei um ano Voltei agora Só pra dar uma brincada Aí mesmo E estou tentando Recuperar o personagem Aqui E vamos ver até onde dá Beleza Então é isso Um abraço Pra quem assistiu Até o próximo vídeo Vejam os outros canais Tem alguns canais Bem bacanas Mesmo que vocês podem Cruzar informações Ou se vocês achar Que está Ruim em alguns vídeos Realmente Façam isso Façam Criem O próprio vídeo De vocês Afim de ajudar O pessoal Ou porque você está Com vontade Porque essa Sempre foi a ideia Do Legend Online Assim As vezes você cria Um ou dois fãs Ou Um monte de fãs Também Que eles ficam Ah faz vídeo Faz vídeo Gosta Aprendi a jogar Com você Queria realmente Agradecer isso Eu achei Que é muito gratificante Fazer os vídeos Cara Não por questão De dinheiro Não pra Pra questão De ficar Pedindo inscritos Mas realmente Eu peço Gostou Curta E compartilha Se inscreva Porque É bacana Isso incentiva Isso Faz com que Quem crie vídeos Pro Youtube Até Vídeos bacanas Não vídeo Desculpa gente Vídeo Retardado Por mais que Meus tutoriais As vezes Tenham ficado Um pouquinho Repetidos Mas isso Cria Essa parte Que deixa A gente Feliz Deixa Que legal Ajudei a pessoa Porque ajudar Outro Mesmo que seja Uma coisa Superficial Independente De guerra Posso explicar Mesmo que seja Um conhecimento Simples Que a pessoa Fala Aquela dica Que você me deu Me ajudou Pra caramba Muito obrigado Ou a pessoa Simplesmente Fala Obrigado É só É só Agradecimentos É só agradecimentos Sabe Gente Então Isso eu acho Muito Legal Que as vezes A pessoa É tão forte Que ela não consegue Instruir as pessoas Fragas Pra ficarem fortes Também Acho que é isso O resumo Desculpa Se eu me perdi Nesse final de vídeo Tá bom Nossa O vídeo ficou com 20 minutos Caramba Mas é isso Curta e compartilha Se inscreva Vai lá no Twitter No Twitch No Facebook E até o próximo vídeo E agora Fui de verdade